Verdade. Agora, vamos torcer aí no solo. Prova de trave da Lusui. Mais uma chinesa que tem tudo para ser medalhista nessa prova. Fez um giro com a perna elevada ali, maravilhoso. Reversão para frente sem as mãos. Flick Flack Mortal Layout, que foi o exercício onde ela caiu ontem, mas agora ela realizou perfeito. Salto com troca de pernas, mortal para trás na posição. Grupado, emendando direto o salto com o pé na cabeça. Aí aumenta o valor da combinação da prova. Mortal lateral. Ali ela para um pouquinho, respira, se concentra para fazer o mortal carpado. Carpado tem um desequilíbrio grande. Não vai ser considerada a ligação com o Flick Flack, mas foi melhor do que ela ter sofrido a queda. Rondada sem as mãos. E a saída. Rondada duplo mortal carpado, acerta a série também, mas tem alguns errinhos de execução que a outra ginástica da China não teve. contexto no século castle. Mua na rua. E aí